Nada, tu acha que dá certo? Rapaz Tu acha que ele vai ficar muito bravo? Ufa Arreparar ele, viu? Segura aqui Minha gente, vê só Nós estamos aqui na casa de Cremolão, tá? E eu vou, tipo Nós vamos descontar agora Aquela raivinha que Cremolão tem lá em casa Nós vamos descontar agora Aquela raivinha que Cremolão fez comigo e com o Tati E vai? Vamos? Vamos Minha gente, você lembra daquele vídeo lá Que eu peguei Cremolão E Tati na minha cama, não lembra? Porra, a gente vai fazer a mesma coisa Na cama dele Tem coragem? Mas ele sabe que nós estamos aqui? Sabe que nós estamos aqui, mas ele tá pra lá Ele não sabe que não vai fazer isso na cama dele, né? Tem coragem de fazer? Tu tem coragem de fazer? Eu tenho, que ele mais tem aí Esse aqui é o quarto dele, pode entrar não, né? Pode Mesmo que não puder, foda-se, porque ele fez putaria piola Na minha casa, viu? Ó, esse aqui é o quarto dele Aí eu vou ficar com o Tati ali na cama Eu vou fazer a mesma coisinha que ele fez Até porque chumbo trocado não dói, né? Dói não Eu acho que ele vai ficar muito bravo Ou então ele vai rir Eu não sei qual vai ser a reação dele Não vai rir nada, eu nem sei Ele vai se lascar agora Vamos fazer essa coisa Vamos fazer O rapaz tá bem direitinho com ele Quem deve pagar Quem deve pagar Quem deve pagar Porque é isso que eles tiveram lá em casa Não foi certo não Eu fiquei puto da vida Tá, gente, aqui tá todo mundo tirando a mão da minha cara Claro, né? O povo tá comentando assim, ó Além da casa ser de Brenda Tatiana ainda botou ela pra correr Tu acha? Foi, foi E ainda apanhou Apanhou, eu vou E aí, a humilhação eu vou levar É, o povo é que não Não, mas agora ele vai se arrombar comigo, viu? Bora ver E só presta assim Só presta assim Que é pra ele tomar aqui, ó Ô, Nanda A gente vai ficar aqui Oxi Vou aqui Ó, a gente Não conta nada pra ele não, Vici Tu só vai chegar Eu acho que ele tá pro lado de lá Se Lau tá aí pra frente Tu vai chegar lá nele E vai dizer assim Ô, Cremolau O que é que tem aqui dentro do quarto Que ele pode vir buscar? Uma faca ali A faca? Sim Negócio com faca Carrega 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 Tu é doida, menina Tu quer me assombrar? Ó, o carregador dele tá aqui Ei Tem cuidado, viu? Tem uma faca ali, ó Não, mas eu acho que tá por baixo Vai dar pra ele Ó, veja só Tu vai chegar lá nele E vai dizer assim Ô, Cremolau Me empresta o carregador Entendeu? Aí ele vai vir aqui buscar Aí ele vai perguntar Acho que onde é que tá Aí tu deve dizer assim Então eu vim lá no teu quarto Eu não peguei porque Eu não sabia se podia pegar, né? Uhum Vamos Tirar a camisa Pra ser pelo menos profissional, né? Tudo bom, né? Agora eu vou botar a lasca aqui Lascou No tênis, né? Porque ninguém namora de tênis Lascou Tênis Isso aqui Aqui pode descer Olha, vai mais minha gente Quando é par Você tem dois churras do satanás Eu duvido Eu duvido Tu é doido Eu duvido Você quer ficar com eu Ou quer começar a ficar com você? Eu não quero ficar com você Nós estamos trolando, entendeu? Nem vem aqui Esse véi também é safado Safado não Olha Não, porque você já fica falando As vezes o povo fica me criticando Porque eu chamo tudo do meu velhinho Tu acredita? Mas aqui é igual com o Icoeca, minha filha Aqui é parceria até o final Ele me xinga Eu xingo ele E aí a gente continua amizade O amor, né, Tico? Eu vou tirar o voto também Ok, agora Tu tem que ir na ungemininha, porra Porque senão ele vai chegar aqui Na rama e tá só deitado Aí eu sei Tu vai engemer Tu vai engemer como? Oh, cheguei Como é? E aí só vai ser eu Que vou engemer É porque eu tenho vergonha, Tico Ah, você tem que ir em vergonha Você tem que ir em vergonha Dá Não, é porque Tico, minha gente Se fosse com cremolau, beleza Mas Tico Eu tenho um monte de vergonha de Tico Não sei porquê Ó, mas Tatiana gemeu Você tem que ir em vergonha também Não, é porque Tatiana é Tatiana Eu sou eu, entendeu? Mas vamos fazer assim Mas pra ficar bom mesmo Profissional Você tem que gemer também, né Tico? Como é que tu vai gemer, Tico? Faz aí, ó Ai, 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 ai A gente tá sentindo E tá sentindo, é? Oi Não, não, não Tem uma ensalada Pra nós se cobrir? Tem a Aqui desse lado ali Pega, vem aí Armalha Se morar com o lençol Cremolau Fedor de rabo Fedor de rabo Fedor de rabo Ei, ligeira aí Vai que o homem aparece aí do nada Olha, esse velho também é sem vergonha Vamos pensar Qual é o homem aí da relação? Qual é o homem aí da relação? Você quer dar a frente Vai te lascar É Breda, é o homem Não, não é ficar assim Só pra tapear mesmo, vai Eu vou lá, então Ô, Amanda, não demora não Vai Tá fazendo o que aí? Tô mexendo celular, foi? Ei, tu me empresta o teu carregador? Meu carregador pra quem? Sim, pra eu carregar O teu carregador Pra eu carregar meu celular Tá lá no quarto meu, vai pegar? Vai lá pegar pra mim? Ei, tu tá escutando essas vozes? Quem grita a peste é isso? Parece que é lá na frente Ei, vai, vai, calado Não é coisa da peste é isso aí? Oxi Deu merda Agora tem coisa no meu quarto No meu quarto, prenda, mas eu tico Sai daí, sai Sai daí, oxi Não é coisa da peste é isso? Limpa a boca, Tico, limpa a boca Oxi No meu quarto agora Eu meu amigo falso da peste Ó, eu não sou tu e Tatiana não, vice Pelo menos eu tô de roupa Eu não tava fazendo nada Nós só tava conversando Era tipo Desse jeito aí, porra? Desse jeito eu tô com frio, porra Eu lá do Vicente, eu não sei o que eu tô e saí Tá com você, não é coisa do meu quarto, cara No meu quarto, prenda Eu não sou você não Eu não sou o que você fez lá não, viu? Eu fiz o quê? Tá com você que nós somos tu, é? Nós somos amigos 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 Deixa ele cair, amigo? Você é falsidade Você tá trabalhando seu sono, rapaz Você é falsidade Uma poteza de minha cama Ô, Breno, de minha cama Com o seu pico Você vai ter um infarto aí, morrer aí Quem vai ter um infarto? Não vai pensar que a gente já fosse venha comigo Vai, que lá? Ele meia cama, você vai sair Olha, ela começou a bombar Eu sou o velho mato, olha Oi, vai calar, porra Deixa de nadar Pode sair daí, pode sair Pode sair daí, vocês dois Não, eu não saio não, de jeito nenhum Sai, sai daí Você também, pode sair Pode sair, saia Saia daqui, saia Milhão e quatro Milhão e quatro Ei, ei, não faça isso não, pô Não faça isso mesmo Eu tava só deitado Não tava fazendo nada, não Não tem, não tava? Tava não Deitado? Sim Deitado, Breno? Sim, eu queria Eu quero saber, eu quero saber Eu quero saber Sendo que eu sou tu que tava furufando com outra lá na minha cama Eu não tava não, Breno E botou mais ela pra correr Eu não tava não, Breno E ela mas tava nu De jeito nenhum E ela mas ela vai correr, você botou Ninguém tem problema que eu tava mais ela na sua cama lá, não Eu posso Mentira Eu vim Aqui, eu vim Mentira Eu vim E assim, mentira, não aconteceu nada Agora aqui, aconteceu Aconteceu, tu viu Vamos lá, vamos lá, não, pode sair Tu viu o que aconteceu aí, tu viu o que? Aqui aconteceu, agora lá não aconteceu, não E tu viu acontecendo o que aí? Vocês aí Oh, oh, oh Eita Ele tava morrendo Tu viu isso? Diz que não, abrata Deixa que mentira Ah, menino, tu tá pensando que nós somos tu, é? Já me enrolado, não é só, Breno? Desabotou e saiu, desabotou e fico Você tá com ciúme, você tá com ciúme Com ciúme, eu pego com ciúme, não, você fica com ciúme Ai, não brinquei não Eu tô com ciúme, eu tô com ciúme de minha cama, de minha cama eu tô com ciúme Tá com ciúme Não brinquei não Agora, agora tua cama fedendo a bufa que só aperte Você se bufou daqui, então Não brinquei não, não brinquei não Não brinquei com o que? Você tem que me respeitar, você tem que me conterrinho pra minha casa, pô Pra ser o que eu te desce, seu filho Minha casa, Breno Minha casa, pô Você é um cabarro morrinho em dia, viu? Você é um cabarro morrinho em dia, viu? Ei, crema lá Eita Agora vai ser você Agora vai ser você Agora vai ser você Que eu vou pegar Você que eu vou me pegar agora Que eu pego Ei, ei Ei Coisa dessa, minha casa, mano Ei, tem que ficar Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.